Música Fala rapazes, sejam bem vindos a mais um vídeo dele do blog do Arguilha, é isso mesmo E hoje meus amigos é dia de responder as perguntas que vocês fizeram lá no Instagram do blog Tá aparecendo aqui pra vocês, siga lá, que não mosque, vamos lá Gustavinho Vamos lá, o Sid Campestrini perguntou aqui pra você Você já fumou o Arguilha de forma tradicional sem alumínio? Puta que pariu, puta que pariu, eu vou te dizer que não e eu morro de vontade pra ver qual é que é Porque eu tô ligado que o esquema desse negócio aí, eles fazem um negócio não tradicional Aí dá aquele susto na parte de cima do tabaco pra ele que meio fazer a função do alumínio ali, né Aí ele faz aquele torrão ali pra fazer o telhadinho ali, a telha de fumo queimado, mano Mas eu, mano, de verdade, eu morro de vontade, mano Nunca experimentei, mas eu morro de vontade É de experimentar, Gustavinho É, e pra quem tem curiosidade é bom fazer com fumo secos, né Isso E procura fazer também com carvão vegetal pra ter a experiência completa aí, né Eu quero testar isso aí, vamos ver se a gente pede pro Galdêncio fazer um dia Verdade, olha aí Porra, mano, sabor das antigas Eu gostaria que eu voltasse antigo, eu vou usar muito do Nakla Mix Cosmopolitan, hein Porra, que saudade, mano É difícil achar Nakla hoje em dia, mano A Nakla parece que parou de importar as coisas pra cá Mano, eu acho que, na verdade, todos os sabores da Nakla, mano É, é uma nostalgia geral, né Sim, mano, e o Mizumenta das Antigas, hein Nossa, o Mizumenta das Antigas Nossa Senhora, o Faltorava Nossa, que canelondres, hein Puta que pariu Todas essas, mano, acho que todas as da linha da Nakla, mano Saudades da Nakla, hein, mano Saudades da Nakla O Danilo Underline Kunitsky Olha, russo É, acho que é alguma parada assim Russo Salve Silveira, você lembra o primeiro sabor de essência que você fumou? Puta, mano, que eu fumei é difícil Pode ser o primeiro que eu comprei Eu lembro que eu comprei um Prince Molasses de chiclete, mano Nossa Eu fumava muito a de melancia e era... É, horrorosa Quando eu comprei o meu primeiro Nakla, o mexeriquinha lá O chinão, mano Me livia na maletinha, mano 60 conto Tá ligado? R$25,00 lá E o Prince Molasses de chiclete foi R$2,00 Saudades Saudades Quando era barato Quando era barato Tempos mais simples, mano Que o Mizão era R$2,50, R$3,00, mano Porra, que época gostosa O Leo Underline Leo Onze Não sei se é Leo ou Leo, né Mas tá Leo Leôncio Leôncio É, Leôncio Isso Me indica um mix doce e cítrico Doce e cítrico Eu acho que eu tenho um mix aqui Mistura Esmirna Hefesto com Masaya Poderoso, mano É o mix que a gente gosta de chamar aqui de Poderoso Hefesto Mano, é muito louco porque ele vai pegar o maracujá ali da Esmirna Que apesar de ter, tipo, a sua refrescância ali Ele tem uma predominância doce, tá ligado? Com a Poderoso que tem a laranja e o kiwi E também tem um refrescantezinho ali, mano Fica meio que um sucão doção Vai nessa, vai nessa Poderoso Hefesto, bicho Ó, o Teoti aqui falou, deve ser o Teodoro Thiago Teodoro Thiago É, o Arguilhes Nacionais atualmente fazem frente aos importados tradicionais Qual você prefere? Hum, porra, é uma pergunta complicada, cara Fazer frente no sentido de desempenho Se for no sentido de desempenho, eu acho que eles passaram, tá ligado? Porque, mano, vamos pegar o exemplo aqui do nosso Spider Money cabuloso, mano Olha isso aqui Sem erro, né Mano, zica, função pra caralho Mas já os tradicionais, mano Tem toda aquela parada de ser feito à mão, mano Tem toda a parada artesanal Então tem, cada um eu acho que tem o seu propósito ali, tá ligado? Acho que nenhum rouba espaço do outro não E acho que nem a importância, mano Eu acho que cada um no seu tempo ali Eu acho que os usinados aí brasileiros Vêm pra fazer a função mesmo Fazer o bagulho, o marguile O científico ali, na régua Já o tradicionalzão é naqueles Esquema miliano ali Aquela puxadinha mais pesadinha O respirinho ali Não tão funcional, mas que, pô, resolve É gostoso demais do mesmo jeito, mano Eu gosto dos dois Eu não consigo escolher, mano Não consigo escolher A última pergunta aqui do Vitor Afonso Porra, Vitor Afonso Sagradíssimo Ele mesmo Ele perguntou qual o setup que você está usando aí, meu querido Porra, qual o setup que eu estou usando aqui? Eu te digo, Vitor Afonso O nosso setup de hoje É aquele cabuloso que começa Por essa base maravilhosa aqui da Zulk, mano Aquela azul turquesa cabulosa Com detalhes em dourado Subindo aqui pro nosso Spider Money, mano Nosso novo Money Sultan Aqui da linha Heroes, mano Poucas ideias aqui Esse vermelho que não é vermelho Que é vermelho Que não é vermelho Que é muito louco Estamos aqui com a Kali Rose Também, também do... Cadê? Aqui, ó Kali Rose Também do nosso menino Spiderman Olha só O Miranha cabuloso Nosso pratinho Curves aqui também Também do Miranha, né, bicho? Esse pratão cabuloso aqui, mano Todo cheiro das curvas Por quê? Porque ele é Curves Olha só Roche da Pro Ruka, mano Vermelhão aqui Pra combinar, né, mano A máscara do Homem-Aranha, né, cuzão? Tem que ter aqui o Homem-Aranha Detalhes em dourado nessa máscara aqui Cabulosa Que é completada com um chapéuzinho de alumínio Pra evitar contato com esses terrestres, ô Gustavo Pra não deixar entrar na sua cabeça aqui Não pode deixar entrar na sua cabeça A qualidade de resistência da Predator aqui Temos também aqui, ó Duas peças de Tom Coco X aqui Fazendo aquele calorzinho gostoso Enquanto temos aqui a terceira peça na reserva Pronto pra entrar em campo E onde você encontra isso tudo aí? Ah, meu amigo Eu te digo onde você encontra No www.stilbob.com.br Porque, mano, meu amigo Gustavo Com o cupom BDA10 Você leva 10% de desconto pra casa Nas compras acima de R$150, mano Então o que a galera tem que fazer? Utilizar Certo Pausar aqui, né? Pausar aqui primeiro, né? Ir lá, fazer o carrinho e tal Isso Com o cupom Fazer a compra e vir agradecer aqui O Grécio Gustavo aí E é isso aí, meus amigos Esse foi mais um FAQ do Arguiri, mano Onde a gente responde as suas maiores dúvidas As suas perguntas Os seus questionamentos Manda aqui A gente vai começar a postar os stories aqui também no YouTube, mano Vocês respondem na próxima vez aqui Nos comentários dos stories E lá no Insta do blog também, ó A gente sempre vai fazer um historinho Quando a gente quiser gravar, demorou? E é isso aí, rapaziada Até semana que vem, mano Um beijo em vossas almas Um bom fim de semana pra vocês Fim de semana chegando Gostoso demais Passem protetor solar Cuidado com os raios UV Chegando a primavera aí O solzão começa a bater, Gustavo Tchau!